O Jantar de Maria Tereza Horta A mesa ficava silenciosa e rígida, os olhos fixos no prato, quase sempre lavrado, ou na toalha quase sempre bordada, fingindo, alear-lhe-se ou apenas dar atenção, os pulos, as mãos assentes na mesa, os cotovelos alinhados, pegados ao dorso, ao vestido branco ou talvez amarelo claro, de um tecido tão brando, de um amarelo tão diluído, que me parece branco daqui do outro lado da mesa, de onde há fito, tentando capturar-lhe o olhar vago que me foge para me refugiar nos objetos. Distingo-lhe antes a palidez macerada das mãos a contrastar com o tom moreno da pele queimada pelo sol, da pele lustrosa dos ombros, da cara dos braços unidos ao vestido amarelo ou talvez branco, que daqui me parece amarelo devido à luz ácida que desce do teto diretamente sobre nós, e ela irta a contornar com os olhos o recorte do bordado creme no verde aguado da toalha, onde roça a ponta aguda dos dedos, das unhas sem verniz, ou com o verniz prateado sem brilho, a confundir-se de perto com a tonalidade baixa, sóbria, da prata dos talheres dispostos junto aos pratos lavrados, uma rosa pintada quase invisível, ela imóvel, fingindo aliar-se ou fingindo-se atenta, a boca contraída pelo esforço, o corpo de certo contraído sobre o vestido, o vestido macio solto nas ancas, o ventre colado aos cegos, e a luz desce nas garrafas, nos frascos quadrados onde o vinho se concentra, os frascos brilhantes que os criados transportam silenciosamente nas pequenas bandejas, e ela segue os criados com os olhos, só então interessada, as túnicas pessoas vivas naquela sala, pensa, sim, é isso que pensa, e a luz desce facetada na sua mão, melhor no copo que é segura, que todavia a vejo erguer aos lábios sem cor, silenciosa e tensa, sempre prestes a erguer-se para correr, fugir pelas áreas geométricas do jardim de burro, aparato rente a delinear-lhe o labirinto árido, o vestido branco, então sem qualquer dúvida branco, solto, comprido, solto sobre os pés, atirado pelo vento, solto sobre o vento, e ela age o mais lenta, já a levantar-se da cadeira, a abrir as enormes portas envidraçadas, levanta ainda as mãos, como que a tentar explicar-nos, todos silenciosos a olhá-la, a tentar explicar-nos, mas apenas afasta os cortinados, e corre pelas áreas, onde a lua incite, como no seu fato, nos seus cabelos, como na estátua, aquela onde se encosta, tentando esconder-se de nós, ou somente a apoiar-se na estátua que lhe surge de súbito, afinal, apenas uma figura de mármore inclinada, sorrindo, o sorriso perdido no escuro da noite, e ela ergue as mãos, como há pouco, mas num grito, só uma vez, um único grito, rouco, mais um gemido de animal do que um grito, óleo-a, sentada, rígida, o copo perto dos lábios, silenciosa, os dedos unidos, os cotovelos junto ao tecido amarelo do fato, tão idêntico ao meu, branco, que do outro lado da mesa, talvez pareça amarelo, devido à luz ácida que desce do teto, diretamente sobre nós.